De acordo com a Lei Municipal 17.142, 2005, Regime Próprio de Previdência Social do Recife, é correto afirmar que o segurado aposentado por incapacidade permanente para o trabalho e o dependente inválido deverão, sob pena de suspensão do recebimento do respectivo benefício, realizar exame médico a cargo de junta médica da Administração Pública Municipal, a cada três anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 94, o segurado aposentado por incapacidade permanente para o trabalho e o dependente inválido deverão, sob pena de suspensão do recebimento do respectivo benefício, realizar exame médico a cargo de junta médica da Administração Pública Municipal, a cada dois anos, para verificar sua condição, nos termos de regulamento.